Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenhas se as lágrimas rolarem As batidas do seu coração acelerarem A Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eta Eta Que presença é o que eu mais quero Tua presença Que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É tudo em mim Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és